Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Na próxima quinta-feira, 17 de novembro, o sinal analógico de TV vai ser desligado no Distrito Federal e em nove cidades goianas do entorno do DF. Por isso, moradores devem concluir a migração para o sinal digital. Segundo o Governo, 25 canais de TV farão a mudança. Depois do desligamento, a programação das emissoras estará disponível apenas no formato digital, que possui mais qualidade de som e de imagem. O desligamento do sinal analógico iria ocorrer no dia 26 de outubro, mas foi adiado porque menos de 90% das residências estavam com TV e conversor para receber o sinal digital. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, informa que não haverá mais mudança no prazo. O prazo não será adiado, então, eventualmente, quem ainda não tenha ido e que tem direito a receber gratuitamente o kit, como você chama, em que está o conversor lá, é que vá buscá-lo, porque, dado a data que está prevista para cortar o sinal analógico, quem não estiver realmente com a sua instalação pronta, apta para receber só o sinal digital, vai ficar sem televisão. Cerca de 100 mil pessoas devem visitar a nona edição das Olimpíadas do Conhecimento até este domingo em Brasília. 1.200 competidores participam do evento. Mais de 500 estudantes de todo o país participaram do Festival SESI de Robótica em Brasília, nesta sexta-feira. O clima era de festa. Na hora de programar e tudo, tem as suas divergências, mas sempre nos divertimos. Quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que realmente é maravilhoso, está sendo maravilhoso. Conhecer pessoas novas, viver basicamente tudo que a gente sonhou. Apesar do clima de descontração, a disputa é levada a sério. São 54 equipes competindo com protótipos construídos pelos estudantes, que vão ser avaliados pelo entrosamento e trabalho em equipe. O professor Fernando, técnico da equipe do Acre, diz que a robótica ajuda no aprendizado de matemática e física. A base da linguagem e da programação é a matemática. A aplicação de conceitos da física num robô desse são vários. Desde a área da eletricidade, da área da mecânica, da força, tudo isso daí. E aí cabe depois a gente procurar se aperfeiçoar, capacitar os professores, para encontrarem mecanismos que possam aliar ainda mais a robótica com o processo educacional tradicional. Da robótica dos estudantes para produtos inovadores no mercado. A mostra Inova Senai reúne 30 projetos aqui na Olimpíada do Conhecimento, como esse sorvete que substitui a gordura hidrogenada por azeite de oliva e promete ser uma opção mais saudável para os amantes dessa sobremesa. É o nosso papel, eu acho que é realmente trazer alternativas de produto para os consumidores, né? Nós que somos na área de tecnologia de alimentos, esse é o nosso papel, é atender aquilo que o consumidor busca e as pessoas estão buscando produtos mais saudáveis, né? Só que o importante é a gente também poder divulgar essas inovações que são feitas. Então aqui no Inova é uma oportunidade muito legal para todo mundo conhecer o que está sendo produzido de inovações nessa área. A partir desta segunda-feira estão abertas as inscrições do Bolsa Atleta para modalidades não olímpicas. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 23 de novembro. Os contemplados vão receber bolsas entre R$ 925 e R$ 1.850. Após fazerem as inscrições no site do Ministério do Esporte, os atletas terão até 28 de novembro para enviar à sede do Ministério em Brasília os documentos que comprovem aptidão para o programa. Melhorar o atendimento aos turistas LGBT. Para isso foi lançada uma cartilha com informações sobre legalidade, identidade de gênero e dicas para atender bem esse público. Um bom atendimento é o que qualquer cliente espera de um estabelecimento comercial. Mas para algumas pessoas, frequentar um bar ou um restaurante, por exemplo, pode ser uma experiência pouco agradável. Luti é transgênero, ou seja, nasceu homem, mas se identifica como mulher. Ela fala sobre o tratamento diferenciado que já recebeu por conta de sua identidade de gênero. Eu já fui impedida de usar o banheiro. Além disso, piadas, isso acontece em todo lugar, inclusive nos bares. Existe uma falta de conhecimento dos funcionários de como atender a população LGBT, de como tratar essas pessoas. O Ministério do Turismo lançou uma cartilha para prestadores de serviço voltada ao público LGBT, que inclui lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A ideia é garantir que este grupo seja bem atendido também ao viajar. Esse público é um público potencial consumidor, que é um público que tem os mesmos direitos que todos os outros, e que eles precisam saber de que forma tratar com naturalidade isso. Os turistas LGBT representam 10% dos viajantes do mundo inteiro e 15% do faturamento no setor, segundo a Organização Mundial do Turismo. O segmento é um dos que mais crescem no mundo. O sócio deste bar em Brasília quer garantir que a diversidade seja não somente respeitada, como também muito bem-vinda. E para isso, os funcionários estão sempre preparados. São orientados a não olhar, a não tratar mal, né? Não ficar olhando naquele sentido curioso. Ser um pouco indiferente aquilo, ter uma atitude de blasé diante do fato. Os segurados da Previdência Social já podem consultar as datas de pagamento dos benefícios em 2017. O novo calendário já está disponível na página da Previdência Social. Os depósitos seguem a mesma metodologia dos anos anteriores. Os primeiros a receberem são os segurados que ganham até um salário mínimo. Para esses, o pagamento é feito nos últimos cinco dias úteis do mês. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também.